Eu já fui pra um atendimento sem ver o rosto da pessoa, justamente porque a pessoa era muito conhecida e ela não queria mandar, Vonne, né? Desculpa, mas não posso correr o risco. E a pessoa não me conhecia ainda, sabe? Então, eu não era famosinha, eu trabalhava escondido ainda. Então, teve que ser na... Daí eu avisei, eu falei, olha, se eu chegar no quarto e eu achar que não vai rolar o atendimento, não vai rolar. É um risco que você tá se colocando. Então, aconteceu duas vezes, na verdade. Uma, eu dispensei o cara real, assim, porque eu fui até o carro dele e o meu erro foi esse. Eu tinha carro, mas ele parou no estacionamento de um shopping e a ideia era eu entrar no carro dele, na caminhonete, pra de lá a gente ir pro atendimento. E foi bem assim, nos primeiros atendimentos, sabe? Só que eu tinha que ver. E aí eu falei com ele, ó, posso ir até aí, mas se eu achar que não vai dar, não vai dar. E teve essa vez do estacionamento que, cara, eu tive que falar, ó, sinto muito, não vai rolar, porque, cara, não dá. Não, não. O cara era... A caminhonete dele tava um lixo. Nem era por ele. É, é pela coisa toda. A caminhonete tava um lixo, isso. Não tem como. E tu já chegou num motel, assim, e ser alguém que tu conhecia? Já aconteceu? Isso. Se vocês chegarem e ser alguém que te conhece, que tu conhece... Era essa a história que eu vou continuar. Mas tudo bem. É. Aí eu cheguei no... Dessa vez eu dispensei o cara. Da outra vez eu cheguei, eu o conheci, ele era o pediatra da minha filha. Ah, olha que maravilha! Não vou contar quem é, de qual cidade, mas ele era... Eu já não morava mais na cidade pequena, tá? Exou. Na cidade pequena, sim. Não, então, é. Daí eu cheguei no quarto, era o pediatra da minha filha. E ele... Bom, ele não sabia que eu sabia quem que era ele, mas realmente ele... Ele tinha que ter precaução com isso e dava pra entender depois que eu vi. Enfim, daí a gente... Ele ficou meio assim, no primeiro atendimento, com receio e tudo mais. Até porque eu falei... Ah, te conheço. Quase. Mas não. E aí, doutor? E depois ele ficou tranquilão, assim. Ficou de boa. Agora me conta a sua, Gabi. Academia. Às vezes o que mais aconteceu, acho que eu atendi umas cinco pessoas que treinavam na academia, assim, e aí depois fechou o atendimento, mas no interior também, aqui em São Paulo não. Fechou o atendimento, cheguei lá e falei, olha só. Tá explicado, safadinho, que eles estavam me comendo com o olho, né? E vizinhos, vocês já atenderam vizinhos? Vizinhos. Cara, eu já. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Então, eu já e também, pra mim foi muito engraçado, porque eu morava dentro de um residencial que era bem bonitinho, assim, tinha um formato de L, U, sei lá. E um dia, também, trabalhando na Surgina, eu peguei o carro, combinamos um finalzinho da tarde, assim, peguei o carro. Eu tinha muito isso no início de... Eu pegava meu carro, mas encontrava com a pessoa lá em algum ponto. E normalmente era estacionamento de algum lugar. Aí eu fui até o estacionamento do Banco do Brasil. Ele tava lá já parado com o carro dele. O carro dele não era... Era um carro popular, então, tipo, não era um carro que seria marcante, né? Pra eu saber, ah, é vizinho e tal. Não, era um carro popular. Aí eu deixei o meu carro assim, estacionei, entrei no dele, fui fechando a porta. Ele falou bem assim, nossa, você sabe... Ou você sabe quem sou eu, ou você lembra de mim. Ele, ah, não, foi. Você tá me reconhecendo? E aí eu olhei, assim, pra ele, não. Aí ele, eu sou seu vizinho. Eu nunca olho pra você. Eu gostaria de uma xícara de chá. Açúcar. Cara, de verdade, eu só olhava pra um vizinho, na verdade, que ele era muito bonito. Mas ele era casado, eu sabia que ele não ia mudar moral. Então, eu só podia olhar mesmo. Mas pra esse, eu não tinha notado a presença dele ali, então... E, realmente, ele era novo ali. Ele tinha acabado de chegar na cidade, por conta de um concurso. E aí, eu ainda não tinha realmente notado ele ali. Cara, e assim, a princípio, eu achei que ele era solteiro. E foi tão bom o negócio que eu ia daria pra ele de graça. Mas aí, ele era casado. Olha aí, o meu som. Não, deixa ele saber. Ah, não, eu acho que nem lembro mais. Mas eu fiquei, porra, se eu tivesse um vizinho assim, tipo, que eu pudesse, né, brincar de vez em quando, sexo recreativo. Eu tive um vizinho feio na vida. Mas não, ele levou muito a sério. O atendimento acabou, acabou, não me contratou mais. Não me deu mais moral. Muito profissional. Ele foi muito profissional. Eu tentei umas xícaras de açúcar, mas não deu certo. Não deu. Também, eu nunca tive essa parada com vizinho, vizinha, não. Lamento, vizinho. Não? Mas se eu fosse sua vizinha, de repente, eu bati ela na sua porta, hein? É, a gente pode conversar, Nina. Vamos muito. Mais uma vez, estou sobrando em outro episódio. Ai, vamos pro próximo. Mas eu fico fazendo isso com a... Mas é zoeira, viu, galera? Porque senão depois as... As... As gabizinhas... As gabi... Gabizetes. As gabizetes vão... A gente não gosta. Psicote gabis, né? Psicote gabis. A gente não gosta dessa Nina. Eu gosto. Uhul! Olha! Nossa senhora, que sacanagem. A gente vai... Vou falar um negócio pra vocês. Vai ter troco, tá? Eu nunca peguei ninguém dessa mesa. Lutem! Eu nunca peguei ninguém dessa mesa. A gente não precisa contar histórias sobre isso. Próxima pergunta. O importante é o que importa. Essa a gente deixa pra próxima. É, numa próxima temporada, de repente, a gente compartilha essa informação. Pessoal, aqui, essa... Pode falar alta agora, porque... Não, eu não cheguei nessa fase. Não, a gente não chegou nessa parte. Não, chegamos nessa fase. Chegaram? Alguém chegou? Não, não. Foi só... Mas qual fase aqui? Finalmente? Não! Não! Essa galera transou ou só beijou? Foi só troca de fluido. E só por amizade. É, só por amizade. É, o beijo amigo. O famoso beijo amigo. Aquela coisa técnica, né? Deixa eu ver aqui como é que... Como é que tá a tua desenvoltura no atendimento? Vamos ver? Vamos ver. Vamos avaliar. Era um teste também... Vamos deixar um review pra cada um lá. Spoiler! Todo mundo aqui trabalha muito bem. Era um teste pra saber se tinha química pra um conteúdo futuro, né? Exato! Foi, foi... Sensacional. Adorei. Ai, meu Deus. Eu nunca vi conteúdo... De alguém... Eu nunca vi conteúdo adulto de alguém nessa mesa. Até acabou o meu café aqui. Eu não tenho conteúdo adulto, tá? Só pra lembrar. Ainda. É, mas ela... Bem que até sair esse episódio eu já tenho. Mas anúncio, conta anúncio. Anúncio. Anúncio conta? Conta. Conta sensual, já é conteúdo adulto. Mas a gente viu mais que anúncio. Eu vi também. Quem aqui tem conteúdo adulto? Eu não sei. Não sei. Quem aqui tem Telegram com conteúdo adulto? Ai, gente, eu sou tímido. Prévia de Telegram. Eu, prévia de Telegram? Não. Jamais. Eu sou bem capaz de ficar rolando horas. Não, o que é isso? Eu sou bem capaz. É, essa coisa pesada, promíscua. Não, eu não sou antigo de pessoa. Não, eu não quero mais. Eu também acho que não. Vamos lá. Eu fico em casa fazendo bolo, limpando. Fazendo bolo. Fazendo foto caseira. Agora, vocês já receberam, assim, grupinho? Conteúdo de algum aqui dos colegas? Você tá ali no grupo, alguém falou assim... Olha, gente, fulano de tal. E aí você fica... Nossa, fulano. Não quero ver, não quero ver. Conteúdo não, mas comentário já. Comentário de Gabs Peck. Muitos já me perguntaram. Tu conhece? Conheço o amiguinho, o coleguinha de trabalho. É, meu amigo. Meu colega de trabalho. Meu colega de trabalho. É, do Gabio também já, assim, de gente falar... Ah, quem não é? O pessoal da produção já viu o conteúdo de Gabs Peck? Já vi! Gente, eu vou morrer de vergonha desse jeito. Já viram. Já viram a grandeza de Gabs Peck. A grandeza. Paula Assunção dando spoilers. Eu tô fazendo o teu marketing aqui, cara. Para! Olha aí, de nada. Adorei. Ai, meu Deus. Mas eu já recebi uma vez num grupo, assim... Foi no grupo ou foi um amigo meu? Ah, um amigo meu, inclusive. Me mandou um videozinho da Kelly. É! E a Kelly, gente, pra mim ela é mó fofa. Sim, eu vejo ela como uma irmãzinha mais nova, assim. Uma caçula. A gente conhece ela, não vem no pessoal. Não, eu não vejo dessa forma. Mas ela é mó fofa. O problema é você associar essa imagem de fofa à coisa sexual. É verdade, sim. Né? Então, eu recebi lá o videozinho. O meu amigo me mandou. Ah, o videozinho da embaixadora e tudo mais. Aí eu olhei, assim. E, cara, era um video, assim, muito, tipo... Esse video tá no Twitter. Só vou comentar por causa disso. Esse video tá no Twitter dela. E era um video, assim, que ela começava uma cena... Tinha uma mesa de sinuca, ela já tava nua ali. Ah, eu já vi essa cena. Aí, de cara, assim, tipo... Não dá tempo pra você pensar. Ela vai pra mesa de sinuca fazer a tacada. E fez mesmo uma tacada. Eu fiquei... Meu Deus, eu não quero ver, eu não quero ver. Eu quero surpresa, eu quero surpresa. Mas, assim, na época, eu fiquei assim... É estranho ver conteúdo de gente que você trabalha, assim, todo dia. Por quê? Você não tá acostumada a enxergar com esses olhos, né? Exatamente. Porque são pessoas diferentes, né? Sim, é como se tu vísse uma pessoa completamente diferente. Sim, sim. É toda a mesma pessoa. Mas são em momentos diferentes, né? Então dá um bugzinho na cabeça. Na cabeça, exatamente. Então, assim, eu realmente prefiro não ver de ninguém. Eu prefiro ver. Pra eu não... Eu também prefiro ver. Eu cato mesmo. Boa. Sem surpresa. Mas, ah, o que que eu falei? Não tá fazendo uma aula. Sem surpresa. Ah, vamos para a próxima. Eu nunca. Estamos quase acabando isso daqui. A gente vai fazer uma brincadeira bem mais legal, tá? Eu nunca fiz pet play. Oh. Pet play, pra quem não sabe... Lembra aí, porque... Como que eu vou definir pet play? O pet play é você encenar, você assumir o papel. Como se fosse um animal mesmo. Fazer uma brincadeirinha. Mas a outra pessoa também pode ser um animal. Ah, pra isso eu não. Sim. Então você, tipo... Fingir que é um cachorro. Entendeu? Eu faço muito pet play de cachorro com os meus clientes. Então bota coleira. E eu falo... Vai. Bota coleira no cliente. No cliente. No cliente. Um gatinho, cachorrinho. Só pra nós imaginar certo. Come no potinho. Aí vai lá, come ração. Não pode... Já fiz cliente comer ração. Eu fiz a mesma coisa. Biscoito. Sachê. Cargulho. Sachê. Sachê. Se o cliente for bonzinho, pedigree. Sachêzinho gostoso, molhadinho. Se não, ração seca mesmo. Joga lá e come. Dá mais barato. Eita! Mas é, o pet play é essa brincadeira aí. Então, é. Eu não tive ainda essa experiência. Se eu fingir que eu sou uma gata também, pet play? Pode, pode. Com licença, eu gostaria de me retirar da gravação. Porque eu não tô me seguindo à vontade. Ai, ai. Eu nunca transei no cinema. Não. Você dá uns pega assim, tá bem conta, né? É. Não. É, não. Eu cheguei... Eu cheguei ao penetrar. Eu não cheguei no Sinal dos Mentes, mas eu dei uns amassos bem gostosinhos. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu consegui essa façanha também, com 16 anos na cara. Ah, mas é por isso. Os de menor do cinema! Os adolescentes estão tanto quanto os problemáticos. Atenção, se tiver adolescente do seu lado, mude de lugar que o pessoal transa no cinema. Não tá nem vendo. Você tá assistindo um filme ali, do nosso, você começa a ouvir um... É, não era pipoca que o pessoal tava comendo. Não era pipoca. Tá achando que aquele gole de refri mais alto era... É, a pessoa tá com sede. Não é? Está de fato. Está tomando leitinho. Mas sabe, sacanearam a galera do cinema. Porque antes tinha as poltronas bem lá de cima onde eu morava e tinha as que baixavam o encosto aqui. Agora não baixa mais. Acho que o pessoal descobriu a nossa façanha. Que baixava, sabe? Baixava, levantava. É, o problema dos cinemas hoje em dia é que é tudo. Tem muito problema dos cinemas. Não, realmente, eu ouvi a gente conversa. Atenção ao cinema. Se liga nesse feedback. Mas tem muita câmera, muito tudo, né? Mas quando... Tem? Geralmente tem. Mas quando eu fiz, eu tinha 17 anos, foi lá em Americana. Americana Santa Bárbara ali, que é onde é o shopping, né? Americana não tem shopping. E a sessão bem vazia, cara. Não tinha ninguém, assim. Ah, é uma boa pergunta. Vocês escolhem pelo filme que é praticado. Eu não lembro do filme. Foi na maldade. Tu lembra do filme? Não é que filme. Eu lembro, eu acho que era... Não sei se era Anabelle. Não, não era. Era algum filme de terror. Não era Anabelle, Anabelle é mais recente. Anabelle é mais recente. É mais recente. Mas essa criança tem 20 e quantos anos? Atividade paranormal. Eu tenho 24. Pra ele é mais recente. Se eu faria de novo, eu veria o filme mesmo. Eu? É. Ah, eu faria de novo. Não, eu veria o filme. Um engraçado na cara. Então eu tô com outro objetivo agora. Não, assistir o Mal de Terror aí não me apetece muito. Nossa, eu amo. É um assusto desnecessário. Eu gosto de terror psicológico. Tipo, uma bruxa. Mas por isso que eu namoro a gente louca? Ah! Sensacional. E eu vou ter que te dar o mérito por essa, Paulo. Essa foi foda. Ele gosta de terror psicológico real. Ele gosta de viver, entendeu? Ele namora com a gente louca. Dramático, né? Já gostei. Agora, eu não quero mais. Fique longe de mim. É um processo, hein? É um processo. Se a gente tiver um histórico de internação, é só mandar o currículo no lugar. Pô, até melhor a pessoa medicada, é melhor que sem remédio. Concordo. Temos um ponto aqui. Vou falar que não. Hoje em dia, não interessa. Ah, eu gosto de transar. Não, medicado. Tá medicado de boa? Como é que tá? Se a Tralina tá em dia, tanto de boa. Tchau, tchau.